Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa com a bola toda, né? Nesta quarta-feira, dia que teremos rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Série A3, Paulistão, Palmeiras em campo, Corinthians em campo daqui a pouco. Vamos abordar todos esses assuntos, vamos falar que Guilherme Arana está um pouco mais longe do Corinthians, mas temos a principal informação do dia envolvendo o Marília Atlético Clube, marque que já tem novo treinador e quem traz as informações é o Jorge Luiz. Boa noite Jorge. Boa noite Ronaldo, boa noite amigos telespectadores do Canal 4. Realmente, a gente conseguiu apurar aí o nome do novo técnico do Marília, por enquanto guardado em segredo. Se falava muito da possibilidade do Daniel Sabino, a gente até comentou aqui no programa há alguns dias, e eu particularmente disse aqui, eu acho que se fosse o Daniel Sabino já teria anunciado faz tempo, até por conta de ser um treinador que está aqui na cidade e tudo mais, mas eu acho que se fosse a questão mesmo do Daniel ser o principal nome, já teria acertado essa situação. Então, em meio a isso, Ronaldo, a gente foi atrás de saber quem seria esse outro nome que estava sendo negociado com a atual diretoria do Marília, e a gente chegou então à informação de que Ricardo Costa, que conquistou dois acessos recentes da Bezinha para a Série A3... Quem é Ricardo Costa, Jorge? Ricardo Costa, Ronaldo, ele que estava agora recentemente no comercial, ele comandou o time na Série A3 do Campeonato Paulista, na primeira rodada. Aí acabou perdendo para o Noroeste, placar de 1 a 0 em Ribeirão Preto, e acabou sendo demitido. E aí, após essa demissão então, veio esse contato com o Marília, o Ricardo Costa, que é treinador experiente na Bezinha, inclusive, subiu dois times nas temporadas anteriores... Nos três últimos anos, dois acessos. Dois acessos. Ele subiu em 2016 a portuguesa Santista, a Briosa, com o título da Bezinha, inclusive, e subiu o ano retrasado, em 2017, o Esporte Clube São Bernardo, que hoje está na Série A3 do Campeonato Paulista. Então, tem um currículo aí... E fez um belo trabalho no São José o ano passado. No São José também, quase... No São José, ele chegou até as quartas... Aliás, até a terceira fase. Até a terceira... Ah, não, ele chegou até as semifinais, Ronaldo. Semifinal. Semifinal foi eliminado pelo Primavera, de entrada, pelo comercial, pelo comercial, né? Inclusive, ele chegou até a semifinal, ficou a uma classificação de chegar à decisão e, consequentemente, o acesso. Ricardo Costa, então, é o novo técnico do Marília. É a informação que a gente apurou agora. Semana que vem, ele será anunciado de forma oficial, mas... Já será apresentado, né? Já será apresentado. Acho que é um bom nome, um treinador experiente de Bezinha. Sem dúvida alguma, tem um currículo recente. Não é aquela coisa assim, olha, o técnico trabalhou na Bezinha, conquistou acesso há 5, 10 anos atrás, né? Não, é um técnico que tem trabalhos muito bons. Conhece, né? Conhece a divisão. Sabe qual é o estilo e o perfil de atletas. E o que é necessário para conquistar acessos aí, monta sempre equipes competitivas. Então, Ricardo Costa é o novo técnico do Marília para Bezinha. E agora a gente espera só o anúncio oficial em relação também ao início da pré-temporada. Porque o próprio Eduardo Nascimento, diretor de futebol do Marília, ele acabou dizendo que a questão da pré-temporada não terá início no dia 4, como tinha anunciado Sojinha antes de nomear o Eduardo dirigente. A tendência, ele não disse ainda, ele falou que primeiro vamos anunciar o técnico e depois vamos ver o planejamento. Mas a tendência, a informação que eu tive é que a pré-temporada pode começar no dia 11, numa sexta-feira. Mas, por enquanto, ainda nada confirmado de forma oficial. Temos muitos assuntos a tratar do Marília, não só a questão do novo técnico, mas também em relação ao que aconteceu após a reunião do Conselho Arbitral da Federação. Porque o MAC, Ronaldo, e o próprio Eduardo Nascimento já confirmou isso, que os jogos do MAC com mando de campo no Bento de Abreu, os jogos da Bezinha são sempre aos finais de semana. Ou no sábado ou no domingo, você escolhe o horário, a equipe mandante escolhe o horário. E ele já definiu, os jogos do MAC em Marília serão realizados às sextas-feiras, às 8 da noite. Isso já está confirmado por parte da diretoria do Marília. Ele alegou que nos últimos anos foram feitos jogos sábados à tarde, à noite, domingo de manhã, e nunca deu público, um público muito grande. E ele acha que talvez na sexta-feira seja um dia mais interessante para atrair mais público. A gente vai discutir também isso. O bloco, eu acho que cabe uma discussão muito interessante sobre isso. A gente vai falar também, Ronaldo, em relação aos ingressos para a Bezinha. A federação deu um preço mínimo de R$ 10,00, como vem acontecendo até mesmo na Série A3. Mas não descartou também, se o clube quiser realizar alguma promoção de ingresso, para facilitar a ida do torcedor ao estádio. Vamos falar em relação às inscrições de atletas de base, porque agora mudou um pouco a questão do regulamento para isso, Ronaldo. Porque para a Bezinha você pode inscrever 26 jogadores, mais uma lista B com número ilimitado de atletas nascidos a partir de 1998, e que tenham jogado, que estejam inscritos pelo clube há pelo menos seis meses, e que tenham disputado uma competição oficial. E nesses seis meses, contrato ininterrupto. Ou seja, os jogadores que jogaram a Copa São Paulo pelo Marília Juniores, eles poderão entrar nessa lista B. Ou seja, o Mac não vai precisar preencher ou utilizá-los, esses garotos, para preencher a lista dos 26. Ele vai ter essa facilidade de poder inscrever quantos da Copinha quiser, sem que afete os 26 nomes iniciais. A gente vai falar sobre isso também. E um outro assunto, Ronaldo, talentos 10. Eu conversei agora à tarde com o Jorge Leonardo, e ele me disse que tem até amanhã para resolver a questão da sede, para onde o talentos 10 irá mandar seus jogos. E ele foi muito categórico. Ele falou, olha, a gente ainda vai tentar um contato com a Marília, com a Prefeitura, para ver se consegue... Porque eu acho que já é assunto encerrado. Também acho. Não tem mais volta. E eu perguntei, ele falou, olha, vocês podem ir para uma outra cidade? Ele falou, Jorge, o problema é que a Federação já nos notificou. Se formos para qualquer outra cidade, teremos que pagar uma taxa de 800 mil reais. Então, já é óbvio. Eu acho que não só o talentos 10 para essa temporada, Ronaldo, mas se futuramente eles não conseguiriam um acordo com a Prefeitura de Marília, eu acho que fim do talentos 10. É, ou uma cidade tipo Garça... Ronaldo, mesmo assim, eles têm que pagar uma taxa de 800 mil. Você acha que eles têm condições de pagar 800 mil para se transferir para uma outra cidade? Mas você conhece a Federação também, né, Jorge? É uma mãezona, né? Não é bem assim, Ronaldo. Não é bem assim, porque se você abrir um precedente para que o talentos 10 ou qualquer outra equipe vá para outra cidade sem o pagamento da taxa... Não, pode até pagar, mas não os 800 também, que aí é um exagero também, né? Não, mas mesmo que seja... Ó, porque assim, Ronaldo, eu conversei recentemente, até já trouxe essa informação aqui, eu conversei recentemente com o Júlio César, ex-goleiro do Marília, que está como diretor lá no Garça, E ele me disse, ele falou assim, Jorge, o ano passado era o ano ideal para novos clubes, ou aqueles que já estavam afastados da Federação, pagarem novamente a taxa de filiação. Por quê? O valor era promocional, 240 mil. Você podia até parcelar em seis vezes. Ele falou, esse ano, para uma nova equipe se filiar na Federação, o valor já é de 400 mil. E se for uma equipe que quisesse filiar e jogar numa cidade onde já tenha um clube profissionalizado, o valor vai para 800 mil. Então não está mais tão simples assim, o preço promocional já passou da Federação, talvez em uma outra oportunidade a Federação possa fazer uma promoção. Nesse momento, esquece. Então acho que o Talentos 10, não só dessa temporada, mas corre o risco até de ser extinto aí. Eu não duvido nada, a não ser que futuramente ele consiga negociar com o Poder Público para uma volta de concessão do Abreusão. Ok. Vamos falar muito desses assuntos, aliás, que não são poucos, como você já adiantou. Deixa eu citar a Série A3. Já tivemos um jogo realizado hoje à tarde. O Monte Azul bateu a equipe do São Carlos por 2 a 0. Os demais jogos, daqui a pouquinho, teremos o Noroeste enfrentando o Olímpia, o Grêmio Osasco enfrentando o Desportivo Brasil, teremos o Rio Preto diante do Taboão da Serra, o Batatais jogando contra o Capivariano, teremos o Comercial diante do São Bernardo, o Barretos enfrentando o Aldax, e o Velo Clube enfrentando o Primavera. Já na Série A2, A2 também, deixa eu ver se tivemos jogos hoje. Olha só, chuva acontece em todo lugar. Já tivemos um jogo paralisado a semana passada por causa de chuva, né, Jorge? Sim. Foi o... Foi o Ituano e Mirassol, foi esse jogo? Foi o Mirassol. Mirassol e não sei contra quem. Agora foi a vez do Água Santa. Aliás, o Água Santa bateu 15 de Piracicaba por 2 a 0. O jogo adiado, devido a forte chuva, foi Nacional da Capital diante do Rio Claro. Nacional diante do Rio Claro está adiado para amanhã o jogo. Os demais jogos, São Bernardo contra Votoporanguense, Inter de Limeira diante do Atibaia, Penapulense contra o Juventus, Portuguesa Santista diante da Portuguesa de Desportes, Taubaté diante do Sertãozinho e o Linense diante do Santo André. Esses serão os jogos realizados hoje à noite. E por falar em Nacional, Jorge, a gente tem que ficar atento aos jogadores do Nacional, porque eu conversei com o Eduardo Nascimento agora no período da tarde e o Marque está fazendo uma espécie de parceria com o Nacional da Capital. O Nacional vai liberar aí até 3 ou até 4 atletas com menos de 23 anos para defender o Marque na Bezinha. Muito importante, com experiência de Série A2. Série A2. Série A2. Inclusive tem um jogador lá que é de Marília, o volante Webert. Ele está no Nacional disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. É um jogador também que, se eu não me engano, é o último ano dele de Bezinha. E também tem a possibilidade de vir aqui para jogar a quarta divisão após a disputa do estadual da Série A2. É, tem que ver quem que tem abaixo dos 23 anos, porque o novo treinador, o Ricardo Costa, já deu o aval. Falou, não, tem bons jogadores no Nacional. Ronaldo, não tem muito segredo, né? A verdade é uma só. Você tem a Bezinha, é um campeonato peculiar, não só por conta da idade, mas no período em que ela ocorre. Porque a Bezinha, diferentemente se você jogar uma Série A2, Série A1, Série A3, esses três campeonatos, essas três divisões acima, elas ocorrem simultaneamente no mesmo período. A Bezinha, ela vai começar com muitos desses estaduais na primeira fase já tendo encerrado. Então, você tem uma gama de jogadores que ficarão desempregados após a primeira fase, tanto de Paulista da Série A1, A2 e A3. Então, o MAK, de certa maneira, acaba sendo uma grande vitrine. Porque todo mundo sabe, né? Dos times que vão jogar a Bezinha, você tem o MAK, Paulista de Jundiaí, Rio Branco de Americana, né? São os mais tradicionais. O comercial não, o América de Rio Preto. Então, esses times, Ronaldo, eles vão ter a preferência. É a mesma coisa, Ronaldo, de você na Série A1 do Campeonato Paulista, você vai para contratar, quem tem a prioridade, vamos dizer assim, no âmbito até nacional? Os quatro grandes. Depois, Ponte Preta, Guarani pela camisa, e aí, o que restar de bom fica para os demais do interior. E é o que vai acontecer, é o que vai acontecer em relação ao Marília na Bezinha. O MAK é um time grande na Bezinha. Então, com certeza, em relação a propostas, propostas financeiras, se um jogador tiver uma proposta do MAK, por exemplo, e da Itapirense, com todo respeito ao Itapirense, é claro que do MAK é mais atrativo, mesmo que a diferença financeira não vai ser tão grande assim. Não, não é. Então, o cara pode pensar, acho que não nem pensa muito, poxa, o Itapirense me quer e o MAK me quer. Poxa, o MAK tem uma visibilidade muito maior. Tem mais camisa. Mais camisa, é um time que provavelmente vai brigar para subir. Então, o MAK tem esse fator à sua disposição. A camisa muito forte pode nos últimos anos ter sido prejudicado por más administrações. Você pode dizer tudo isso, mas o fato é que a camisa do MAK ainda é muito forte. E é claro que se você souber, se você vem sabendo que o MAK vai pagar em dia, que é o que tudo indica, vai acontecer isso, pagamento em dia, muitos jogadores não vão pensar duas vezes antes de ouvir propostas. Então, o MAK tem essa possibilidade, não só com o Nacional, mas também com outros clubes que estão jogando Série A3 e Série A2 do Campeonato Paulista. Ok, mandar um abraço para o Gutão Ríbel, que está nos acompanhando. Ele está dando uma boa noite para mim e para você. Vamos torcer para o MAK subir para a 3. Vamos sim, Gutão. O Mauro está perguntando se o Badinho vai fazer parte da comissão técnica ou cuidará apenas da base. Eu acho que nem uma coisa, nem outra. Eu acho que o Daniel tem outras propostas também, de outros clubes da região para a Bezinha. Eu acho que há uma possibilidade do Daniel até acertar com outro clube. Não acredito que ele ficará nesse momento fazendo parte de uma comissão técnica. Mandar um abraço também para o Hélio Fernandes, que está nos acompanhando via Facebook. O Edmarcos Fernandes, dizendo, boa noite, galera. Obrigado. O Rogério Gonçalves, estamos assistindo vocês aqui. Torcida do Linense, obrigado pela audiência. Talvez até jogadores do Linense também possam vir também, a gente nunca sabe, né? Sub-23, né? O Mauro Belotti está dizendo também, além do comentário do Daniel, está dizendo, boa noite, amigos. Horário muito bom para acompanhar o Tigrão em Marília, às 8 horas da noite na sexta. Excelente. A gente vai discutir sobre esse assunto e quer que vocês participem, vocês que estão nos acompanhando via Facebook, participem também sobre essa questão do horário. Se gostaram ou não, eu acho que é uma discussão muito interessante. Nosso amigo de imprensa, Tiago Giroudo, grande Tiagão, obrigado pela audiência. Jessé Bruno, Matheus da Santa dando boa noite aqui. o Félix Vargas já nos acompanhando, o Alex Silva também, outro companheiro de imprensa. Obrigado a todos aí. A gente vai falar mais sobre a contratação do Ricardo Costa, técnico do Marília para Bezinha. Legal. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos falar dos principais times de São Paulo e o Arana está mais distante do Corinthians. Essas e outras informações daqui a pouco. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o nono ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos, que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui, seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha, tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nessa manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá para ver que o João não se reforçou, viu Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou, a esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, lipou, tosou, secou, lavou, poliu, que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu Silvio? Espera aí, está saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Do Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais. Uma ótima opção pra você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Só falar rapidinho dos principais de São Paulo. O Corinthians que entra em campo daqui a pouquinho, Jorge. Tem o Guilherme Arana como uma das prioridades pra compra, mas o time espanhol do Sevilha não aceitou a proposta financeira. Aceitou os 8 milhões de euros, mas a forma de pagamento não. Eu acho que o Corinthians está achando que o time espanhol é alguma coisa mão aberta. E espanhol é mão fechada, Jorge. Então, não vai ter jeito desse jeito que eles querem pagar. Em suaves, prestações, em 4 anos, não é consórcio nem nada. Em 4 anos e a primeira parcela só em 2020, Ronaldo. Poxa, aí até eu quero, né? Até eu compro. Até eu compro, né, Ronaldo? Exatamente. Eu acho que é claro que o Corinthians agora com o novo patrocinador Master, o Banco BMG, é claro que está mais com bala na agulha para ir ao mercado e é natural, né, que você já queira também dar uma resposta para o seu torcedor que estava um pouco apreensivo no início da pré-temporada, mesmo com a volta do Fábio Carilli. Mas eu, sinceramente, Ronaldo, acho que é muito dinheiro para um jogador... Eu também acho. Eu acho que se você paga isso para um atacante, para um meia, eu acho que para mim é interessante. Agora, você pagar isso num zagueiro, num goleiro, num lateral, eu acho que é muito dinheiro. Por mais que o Guilherme Arana seja um jovem bastante promissor, tenha apenas 21 anos e que você possa revendê-lo no futuro, eu acho que é um investimento muito alto, né, que corre um sério risco de não ter o retorno. Porque eu acho que no caso do Arana, o Corinthians não está pensando em apenas no retorno do Arana, no retorno em relação a time. Você está pensando num retorno, possivelmente, para um futuro vendê-lo novamente. Sim. Então, eu acho que é um investimento alto pensando nesse sentido. Porque quando você traz, por exemplo, Ronaldo, um atleta, um atleta do ataque com já 30, 32 anos e que você paga uma certa quantia, você paga para reverter isso para o time. Você não está pensando em renegociar esse atleta no futuro, você está pensando no time. Agora, quando você traz o Arana, claro que para o time também ele vai ser importante, mas você pensa em revendê-lo, até porque você está fazendo um investimento muito alto. Então, eu não sei se seria uma boa o Corinthians ir atrás do Arana, acho que poderia utilizar esse recurso, se é que realmente tem, esse recurso para ao longo da temporada ir reforçando outros setores que são mais prioritários. Pelo lado do Palmeiras que entra em campo à noite também, o Palmeiras foi notificado pelo empresário do Bruno Henrique que tem um interessado em pagar a multa recisória para contar com o capitão do DECA. Até ontem o clube dizia não ter conhecimento da negociação. A OTB, grupo que controla a carreira do Meia Campista, revelou para a diretoria palmeirense que o Tia Jim Teda está disposto a desembolsar 6 milhões de euros, 25,4 milhões de reais na cotação atual e ainda pagaram um salário de mais de 1 milhão e 700 ao atleta. Ou seja, o Tia Jim deve inclusive dispensar um estrangeiro para contar com o Bruno Henrique. e o Tatatã deve dispensar Tatatã atualmente a equipe já conta com 4 gringos. O último foi anunciado hoje que é o alemão Sandro Wagner. Além desse o Alenco ainda tem 3 jogadores que não são chineses. Ao menos um deles será negociado de acordo com a informação repassada pelo staff do jogador. O Bruno Henrique a gente falou ontem sobre isso a multa recisória dele para clubes do exterior realmente era um valor muito abaixo de mercado pela importância que o Bruno Henrique tem. Tudo bem ele já não é mais um jovem jogador mas ele ainda ele está no auge da sua carreira ele que começou na portuguesa pelo menos ele ganhou destaque na portuguesa depois foi contratado pelo Corinthians participou do timão campeão brasileiro de 2015 com o Tite no comando depois foi para a Itália não teve tanto destaque assim o Palmeiras contratou o atleta trouxe de volta ao Brasil e ele se tornou uma peça fundamental foi um dos artilheiros do Palmeiras na temporada inclusive jogador muito importante para o esquema do Filipão fazia muitos gols chegando de trás era um jogador importante e é claro que o Palmeiras não tem interesse na venda dos seus principais atletas só que no caso é esse como você vai pagar multa recisória você podia até pensar mas por que o Palmeiras não tenta uma renovação com ele um aumento salarial poxa Ronaldo o cara vai ganhar um milhão e setecentos o Palmeiras não vai cobrir essa oferta nem tem como cobrir essa oferta então fica numa situação que tudo depende do atleta se o atleta fala não olha eu realmente vou para a China quero fazer minha independência financeira tudo certo algum salário desse não tem nem o que discutir também né qual que é a prioridade dele a prioridade dele é fazer claro conquistar mais títulos na carreira e fazer já um pé de meia aí está certo agora se ele pensa talvez em algo mais por exemplo em seleção brasileira não sei se é algo tão absurdo só estou citando aqui aí é claro que seria mais interessante permanecer no Palmeiras mas é uma situação do jogador e nesse caso o Palmeiras não tem muito o que fazer se você paga multa recisória e o jogador quer ir para determinado clube não tem o que você fazer o clube não tem mais como impedir o atleta de deixar a recremiação ok pelo lado do Tricolor o São Paulo cancelou o treino de hoje à tarde devido a muitos raios no treino aí o São Paulo já teve problema em treino nos anos anteriores Jorge e ainda não sabe né ele queria contar com o Hernanes nos próximos três jogos na sequência para dar uma sequência para o Hernanes mas ainda não confirmou se joga amanhã contra o Guarani a tendência é que ele seja relacionado e possa entrar no decorrer do jogo a verdade é uma só Ronaldo essa questão do Hernanes agora esse retorno ele começou a ficar mais forte a pressão começou a vir maior para cima do Jardim por conta do que aconteceu no Clássico se o São Paulo tivesse ganhado o Clássico deixa o Hernanes aí ninguém ia tocar no assunto deixa o Hernanes se recuperando porque ele vai ser importante para o jogo do dia 6 de fevereiro quando o São Paulo na semana que vem quando o São Paulo vai enfrentar o Talheres lá na Argentina o primeiro jogo da pré-libertadores esse sim era um jogo que o Hernanes estaria se preparando pelo fato de ter perdido e da maneira que perdeu para o Santos a pressão já está muito grande para cima do treinador do São Paulo todo mundo acha que talvez o Hernanes seja o jogador que vá mudar o São Paulo de patamar sinceramente não sei é o que o São Paulino espera mas essa essa pressa em que ele possa reestrear oficialmente pelo clube até porque ele atuou numa partida da Florida Cup a pressa pela reestreia oficial do Hernanes ela ficou maior por conta do do desastre do São Paulo no jogo realizado contra o Santos no fim de semana e pelo lado do Santos o Santos trouxe o técnico o técnico o técnico o novo técnico do Santos Jorge Sampaoli mas na verdade ele estava tentando outro outro treinador o foco dele era o Guilherme Esqueloto que está em fim de contrato no Boca Juniors e ofereceram o Sampaoli para ele para o Santos e foi sem querer que deu certo resumiu o presidente José Carlos Pérez é na verdade acho que ficou bem claro que o Sampaoli nunca foi a primeira opção até porque a primeira opção do Santos você vai se lembrar bem era o Abel Braga sim era o Abel além do Abel cogitou também o Ariel Roland do Independente teve outros nomes e uma coisa também o Sampaoli aceitou uma situação dessa acredito também que o Sampaoli não foi a primeira não foi a primeira intenção dele vir direto para o Santos acredito que ele tentou outros lugares também acho que o empresário tentou realocá-lo em outros clubes também não deu certo e olha surgiu isso aqui do Santos então acho que no final das contas a união do útil ao agradável nos dois casos pelo lado da diretoria do Santos e também pelo lado do treinador argentino bom, vamos começar a falar dos assuntos locais Jorge, porque temos muitos assuntos por sinal manda um abraço aqui para o Félix Vargas o Adriano Silvestre está dando um boa noite para a gente falando um ótimo programa o Rogério Gonçalves diz o seguinte Jorge aqui em Lins tem um excelente técnico de acesso já subiu o Monte Azul Paulista o Penapolência a Ferroviária e o... 15 de Piracicaba e o Xbox é, acho que acabou escrevendo errado aqui é o 15 de Piracicaba é o 15 de Piracicaba e hoje está sem clube hoje ele está sem clube e eu acho um excelente técnico para o Mac o nome dele é Edson Socker já dirigiu o Mac já treinou o Mac já treinou em duas ocasiões aqui no Mac começo dos anos 2000 e também na Série C de 2011 também é um grande treinador grande treinador também, seria um nome muito interessante também o Christian Cabrini nos vendo o William Gino o Wilson, né o Wilson Gino onde que eu vi aqui é que esse é novo, Ronaldo você ainda não tinha visto ele por aqui, né grande Wilson Gino que vai estar na reunião do Conselho sábado com certeza vai pegar as camisas dele finalmente e o Bruno Marcondes péssimo dia para mandar os Jogos do Mac muita gente trabalha estuda diretoria deveria ter feito o simples mantendo o dia tradicional das últimas temporadas é um assunto que a gente vai discutir Bruno no próximo bloco só aproveitar doutor Edson Rodrigues também assistindo nosso programa obrigado doutor Edson o Bruno Pereira conosco muita gente se manifestando no último bloco sobre o Mac eu só vou destacar já nesse finalzinho de bloco a questão do talentos 10 porque por que a gente volta no assunto talentos 10 porque o clube participou do arbitral ontem na Federação Paulista de Futebol o Jorge Leonardo que é o vice-presidente o irmão do Giovanni que é o presidente estava presente nesse conselho arbitral e tentou conversar com a Federação não só para participação na Bezinha mas para troca de sede alegou que Marília não quis a renovação de contrato o poder público não quis a renovação do contrato de concessão do Bento de Abreu e sem essa concessão o talentos 10 não pode jogar em Marília só que Ronaldo o próprio Jorge me confirmou isso a Federação diz para o talentos 10 que se eles quiserem trocar de cidade eles vão ter que pagar uma taxa de 800 mil reais paga a tela 800 mil reais que na verdade é o que todos pagam para se deslocarem de cidade como aconteceu recentemente tivemos aí alguns até nessa década ainda o Grêmio Barueri que depois foi Grêmio Prudente depois voltou a ser Grêmio Barueri para não ficar essa foi em Guaratinguetá também não foi? não teve o Guaratinguetá que foi para a Americana se transformou em Americana e depois voltou para Guaratinguetá para que não aconteça essa situação esse carnaval dentro do futebol a Federação colocou um regulamento e aí para qualquer clube que queira mudar de cidade mandar jogos para outra cidade no caso se filiar para outra cidade ele tem que pagar essa taxa de 800 mil reais então no momento é lógico que isso é inviável e eu acho que a questão do Talentos 10 Ronaldo vai além do que disputar a mesinha desse ano porque se futura eu acho que esse ano acabou ele tem até amanhã para resolver a situação eu falei Jorge o que vocês vão fazer? ele falou a gente vai tentar ainda um contato com o Eduardo Nascimento que é o secretário do esporte que concedeu essa concessão a eles mas eu conversei com o Eduardo agora à tarde ele falou assim olha eu não quero nem mais tocar nesse assunto do Talentos 10 porque para mim já é água passada águas passadas não vamos renovar a concessão e ponto final não tem mais conversa ele falou comigo acabou não tem mais Talentos 10 aqui então eles disseram ainda que vão tentar como amanhã é o prazo final ainda vão tentar algo que eu acho que já não tem mais como ser revertido o fato é Ronaldo que não é simplesmente o Talentos 10 não jogar esse ano a Bezinha e não jogar nenhuma competição da federação nessa temporada de 2019 como o vínculo dela é preso com Marília ela se filiou na federação como clube de Marília ela não vai poder o ano que vem se transferir para qualquer outra cidade seja Bauru Garça Jaú ela não vai poder se transferir se ela não pagar essa taxa de 800 mil então essa taxa ela vai ter que pagar de qualquer jeito ou o ano que vem eles tentam um novo acordo com a prefeitura aqui de Marília o poder público para novamente jogar no estádio Bento de Abreu ou eles vão ficar presos à cidade eles vão ficar presos com essa filiação feita em Marília então eu acho que a situação do Talentos 10 está muito além do que jogar a bezinha desse ano eu acho que pode até vir a ser extinto porque se ele não conseguir novamente um acordo com o poder público da cidade para anos futuros ele não vai poder se transferir para outra cidade então eu acho que é uma situação muito delicada e eu acho que infelizmente o Talentos 10 acabou dançando nessa história eu só acho que deveria ter um meio termo da federação Jorge concordo que para não ficar mudando de praça para lá e para cá vou defender agora eu sou Grêmio eu sou oeste de Itápolis depois eu sou oeste de Barueri e foi oeste de algum outro lugar também não foi? não foi só Barueri mesmo ele mandou os jogos da série B em Osasco numa série B mas só mandou os jogos era ainda reconhecidamente equipe de Itápolis depois sim foi a mudança permanente para Barueri então dito isso eu acho que por exemplo para participar da Bezinha eu acho que o valor poderia ser um pouco menor porque não tem tantos recursos assim você não pode cobrar de um time da Bezinha o que você cobra do time da série A porque time da série A você paga para ele disputar o campeonato em torno de 4 a 6 milhões de reais e você paga para Bezinha 70, 80, 90 mil reais 35 mil para você recebe só depois você recebe 35 mil se você passar da primeira fase nossa senhora e mais 10 mil para cada fase que você for ultrapassando essa vai ser a cota dos clubes para Bezinha então Ronaldo a verdade é o seguinte eu estou entendendo o que você quer dizer acho que é um valor muito exorbitante só que eu acredito também Ronaldo que a federação até para inibir essa questão dos empresários porque a gente sabe que os empresários hoje eles estão em um momento até muito forte dentro do futebol o valor precisa ser um valor minimamente razoável para alto para que não aconteça por exemplo Ronaldo empresário de atletas vamos abrir um time em Garça por exemplo vamos lá Ronaldo ah não deu certo o time começou a ter dívidas ações trabalhistas vamos fechar vamos abrir em outro lugar fecha aqui e vamos pagar mais tanto para abrir em outra cidade para até não ter essa farra do boi a federação já cobra um valor alto para que o clube que se registre ele não pense em ah vamos vamos encerrar as atividades e vamos e vamos criar um novo clube em outra cidade então até pensando nisso a federação tem que na minha opinião manter esse valor mas a gente vai discutir esses e outros assuntos inclusive falar um pouco mais sobre a contratação do novo técnico do Marília para Bezinha de 2019 o Ricardo Costa e lembrando que a Fiorentina humilhou a Roma Jorge fez 7 a 1 na Copa da Itália olha só hein 7 a 1 você lembra alguma coisa de 7 a 1 é vagamente né acho que uma seleção que a gente conhece local aí que acabou passando esse vexame também depois do intervalo comercial tudo sobre o novo técnico do Marques você vai conhecê-lo também aqui com imagens exclusivas voltamos já variedade economia e preço baixo de verdade vem para o supermercado São Judas Tadeu aqui seu dinheiro rende muito carnes selecionadas e com qualidade garantida e de sexta domingo na feirinha tem frutas legumes e verduras tudo fresquinho para você faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo Fone 3413-1284 O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil e para garantir essa tranquilidade nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família ligue 3402-2525 e agende uma visita Unimed Marília cuidar de você esse é o plano Alô, alô estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente e começou e já dá para ver que o João não se reforçou viu Silvio e Carlos voltou da padaria passou a esposa foi lá limpou a área saiu e o João sem esboçar a reação Carlos chegou lipotosou secou lavou poliu que lavada acho que ele fez um pouco de cera viu Silvio espera aí está saindo o João bem-vindo 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 e opa esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão faltou fair play não faltou fair play faltou PPA agora a Leate tem também louças e metais torneiras vasos sanitários lavatórios cubas tanques em inox e acessórios tudo para deixar sua cozinha banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado do Col Deca Tramontina Roca e Insepa conheça nosso showroom a Leate tem preços especiais e prazos facilitados Leate louças e metais uma ótima opção para você estamos de volta com o programa com a bola toda antes de falarmos sobre Ricardo Costa o novo treinador do MAK para a Bezinha vamos falar desses outros assuntos referente ao horário de jogo e coisas que o valha né Jorge é só antes o nosso amigo Cristian Cabrini a gente falou do 7 a 1 da Fiorentina para cima da Roma e falamos do Brasil e Alemanha 7 a 1 ele está falando assim tem um 7 a 1 que eu lembro muito bem MAK Sport série B de 2004 esse é inesquecível com certeza Cristian tem esse 7 a 1 também que é muito marcante felizmente favorável ao MAK o Luiz Carlos está dando parabéns ao programa obrigado Luiz o Gilmar Mirandinha Fernandes também já está conosco o Guilherme Silva o Guilherme Sorriso que é o preparador de goleiros do Alves Celeste que foi na Copinha também está nos acompanhando obrigado aí o pessoal o Aleph Rafael está falando que tem que ser normal o horário dos jogos aqui que segundo ele deveria ser aos sábados às 7 da noite o Matheus da Zanta dizendo com o MAK jogando na sexta a molecada vai ter sábado e domingo de folga ou volta a treinar no domingo mandaram mal demais são algumas opiniões para quem está ligando o programa a TV agora e sintonizando no nosso canal aqui quem está acompanhando também pelo Facebook ontem foi realizada a reunião do Conselho Arbitral e hoje pela manhã eu conversei com o supervisor técnico do Marília o José Luiz Todeschini também falei com o Eduardo Nascimento a respeito que é novo diretor de futebol do MAK e ele me disse que os jogos do Alves Celeste com mando de campo no Abriuzão o mando do MAK eles serão às sextas-feiras às 8 da noite lembrando que a Bezinha só temos jogos aos finais de semana e não temos nos meios de semana como acontece na série A1 A2 e A3 então a escolha da diretoria do Marília foi, optou pela sexta-feira às 8 da noite aí eu perguntei ao Eduardo por que sexta às 8 da noite ele me disse olha nos últimos anos tivemos jogos do MAK aos sábados à tarde à noite domingo pela manhã e o público foi muito diminuto a gente quer ver se na sexta-feira seja um dia e um horário que o torcedor possa comparecer com maior presença foi essa a alegação dele e aí é claro que a gente tem aqui muita gente a favor e contra também a esse horário o Mauro César Belotti está dizendo aqui ele disse a gente está no bloco anterior horário muito bom para acompanhar o Tigrão e Marília às 8 horas na sexta-feira um grande abraço aí a gente já teve o Aleph e o Rafael também já não concordando ele preferia os jogos sábados às sete da noite também aqui o Rodrigo Costa Rufino o jogo tem que ser sábado às sete da noite ou no domingo às quatro da tarde né sexta às oito não dá muita gente estuda trabalha meu Deus quem deu essa ideia aí são alguns comentários penso da seguinte maneira Ronaldo eu acho que independente da escolha se fosse na sexta no sábado no domingo antes de você dar sua opinião aí o Matheus das Anas está falando que pelo jogo do C na sexta-tarde se ele vai voltar a treinar no sábado no domingo coisa o jogo é é semi-amador temos que analisar agora Matheus que nós vamos disputar um semi-amador então você tem o sábado para descansar e o domingo para descansar voltando na segunda pela manhã até porque os jogos só no fim de semana por exemplo se você jogou numa sexta-feira e na segunda rodada vamos dizer assim na rodada assim você vai jogar fora provavelmente você vai jogar só no outro sábado ou no outro domingo você vai ter às vezes mais de uma semana após a partida né Matheus então eu acho que até dois dias de folga se decidirem voltar na segunda-feira também não será nada muito absurdo até por fato de ser uma bezinha e de você ter um tempo bastante considerável entre um jogo e outro diferentemente com os jogos de meio de semana tá certo o que você ia falar eu acho que independente esse é um assunto que toda vez que entra em pauta entra em pauta gera discussão e é normal eu acho que nunca vai haver uma unanimidade muita gente vai preferir jogos domingo às 10 da manhã outros ou domingo às 4 da tarde ou no sábado às 4 da tarde ou no sábado às 7 da noite algum sexta-feira o fato é que nenhum horário agradaria a maioria não eu sinceramente eu falo como jornalista que faço a cobertura dos jogos do MAC principalmente aqui no estádio Bento de Abreu eu acho que pra mim não sendo sábado às 7 da noite pra mim tá ótimo por quê? você fala assim ah mas Jorge acaba 9 horas da noite dá pra você curtir o resto da noite mas no caso nossa de imprensa no meu caso da imprensa que você não não é apenas acabou o jogo e vai pra casa e vai pra casa você vai escrevendo a matéria você tem que ouvir as entrevistas você tem que fazer então eu chego muitas vezes em casa o jogo acaba às 9 eu chego às 10 10 e meia e aí minha mulher tá com um bico desse tamanho é Jorge? é tá com um bico desse tamanho então você imagina eu chegando em casa no sábado quase todo sábado 10 e meia às 11 horas da noite então você parte vai ter mulher que fala oba ele vai sair até as 9 tô folgada é tem isso também não é o meu caso mas então eu tô falando assim pelo lado jornalístico mas eu acho que qualquer horário a gente acompanhar de qualquer maneira eu particularmente tô curioso pra saber dessa sexta-feira à noite eu acho que é um horário interessante que ainda não nunca se foi testado claro que em todos os horários Ronaldo há há controvérsia há porque sábado às 4 tem o pessoal das chacras há porque sábado à noite às vezes o comércio trabalha tem aula na faculdade isso aí o sábado à noite é porque muita gente sai não vai no jogo porque vai sair vou no caroque vou comer uma pizza isso exatamente no domingo de manhã o pessoal quer dormir até mais tarde não pode então vai ter justificativa todos os horários tem justificativas para serem contrários mas enfim aqui o Wilson Gino tá dizendo aqui eu gostaria que os jogos fossem perto de casa ele que mora em São Paulo é Gino é e ele vem de lá pra cá pra você ver como não dá pra agradar todo mundo Gino obrigado aqui vai mandar os jogos lá na Javari pra ele quem sabe quem sabe então bom em relação aos horários vamos entrar no assunto treinador então vamos lá você quer primeiro mostrar quem é o novo técnico com imagens é o novo técnico Jorge inclusive no primeiro ele foi contratado agora pelo comercial que subiu é estava na série A3 né é estava na A3 subiu ele foi contratado e no primeiro jogo ele perdeu em casa pro Noroeste 1x0 né 1x0 aí a diretoria já demitiu é demitiu com uma série de controvérsias parece que tem a diretoria e tem uma parceira que manda né então a diretoria queria que ele ficasse mas a parceira não né são aquelas parcerias caracujo é um entra com a cara e é o que eu disse aqui quando o Eduardo Nascimento esteve aqui independente de quem seja se envolver político ou não eu prefiro que quem comande o MAC seja alguém da cidade que tenha um lastro com uma arilha porque se for o mal a gente tem de quem cobrar se você faz uma parceria com uma empresa de pessoas de fora pega o boné e vai embora pega o boné ah não tá bom então tchau pega minhas coisas e vai embora e o Eduardo sabe muito bem ou quem quer que fosse da cidade que assumisse até mesmo sojinha sabe que simplesmente não dá pra virar as costas pro MAC e ir embora você fica marcado na cidade e você depois tem a sua imagem arranhada pra outros tipos de pretensões né então no caso eu prefiro que tenha alguém da cidade mesmo que muitas vezes ele seja ligado a política então vamos mostrar o novo treinador do MAC assim que saiu do comercial ainda há pouco tempo né o campeonato começou faz 15 dias é duas semanas né exatamente vamos ver o que ele falou na ocasião a esse respeito Ricardo Costa contratado no começo de novembro para comandar o comercial na série A3 durou um jogo a derrota para o Noroeste por 1 a 0 logo na estreia em casa custou um emprego do treinador isso aí não é só pelo jogo do Noroeste veio por diversas etapas que a diretoria resolveu chegar a esse consenso Ricardo Costa não concordou com a decisão da diretoria eu acho que a imprensa estava sabendo primeiro que eu né que eu cheguei aqui com a roupa do clube para trabalhar né quando começou a tocar meu telefone sabendo que eu teria sido desligado então a imprensa estava sabendo na minha frente mas enfim eu acho que a palavra que eu encontro é covardia eu acho que a gente poderia ter dado mais para o comercial mas não deixaram a gente tiraram no primeiro jogo num jogo né não tem avaliação de jogo desculpa falar não tem avaliação de jogo a gente fica assim nesse sentimento que poderia ter dado mais tá aí portanto o novo treinador do Mar que assim que deixou o comercial de Ribeirão Preto é garoto novo qual que é a sua idade Jorge? olha Ronaldo eu não peguei a minha a minha é 34 tô quase chegando aos 35 ele tá próximo disso então ele tá com 37 37 anos um jovem profissional e que já tem alguns alguns feitos interessantes no futebol nas divisões menores do futebol paulista como eu disse em 2016 quando ele dirigiu a portuguesa Santista na época a Lusa a Briosa aliás a Briosa tinha uma parceria com o Sub-23 do Santos né Machada Santista ali são próximos então a portuguesa Santista utilizou praticamente todos os jogadores Sub-23 do Santos que não estavam sendo aproveitados no profissional e montou a equipe pra Bezinha e aí subiu como a gente chama com o pé nas costas foi até campeã da Bezinha foi o título do Ricardo Costa na temporada seguinte ele comandou o São Bernardo o Esporte Clube São Bernardo na Bezinha e também conquistou o acesso não como campeão mas conquistou na época quando ainda subiam quatro equipes foi uma das quatro agremiações sob o comando dele que acabou conquistando o acesso e o ano passado ele comandou o São José Esporte Clube que chegou Ronaldo até as semifinais da Bezinha chegou até as semifinais e se ele tivesse chegado a decisão ele teria conquistado o terceiro acesso consecutivo então quer dizer é um treinador terceiro acesso consecutivo então ele foi eliminado se não me engano pelo comercial foi pelo comercial o comercial acabou eliminando o o São José o Primavera eliminou outra equipe agora que eu não me recordo agora de cabeça aqui mas o fato é que é um treinador que tem uma vasta experiência na Bezinha nas últimas três edições da Bezinha duas ele subiu outra ele bateu na trave podemos dizer assim conhece a divisão conhece os estádios conhece os gramados que o Mack vai jogar conhece outras comissões técnicas conhece a torcida adversária conhece quem que ele pode trazer para encaixar no seu sistema de jogo tem tudo isso é uma experiência larga o Matheus só para completar a informação Primavera eliminou a Inter de Bebedouro obrigado Matheus pela informação então é um técnico vamos dizer assim de ponta para a Bezinha mas o Primavera eliminou a Inter de Bebedouro é o Primavera eliminou a Inter de Bebedouro o comercial eliminou o São José eu não estava lembrando quem o Primavera tinha eliminado na outra semifinal é um técnico então que tem currículo para realizar um bom trabalho aqui em Marília aí muitos potes perguntam e o Daniel Sabino como é que vai ficar nessa história toda olha eu acredito que com esse anúncio Ronaldo e até por sondagens de outras equipes da Bezinha eu acho que o Daniel nem para a base permanece até porque Ronaldo ele não é contratado do MAC né não não é contratado do MAC ele é contratado pela Estadion BR Estadion BR que ajudava nas despesas né agora a questão até você fala assim mas e o Sub-20 ele não pode ficar para o Sub-20 na verdade o Sub-20 como o MAC está na Bezinha ele vai disputar o Sub-20 da segunda divisão que só vai começar em agosto então tem muita coisa para acontecer até lá seria uma preparatória eventual Copa São Paulo do ano que vem né é então eu acho que o Daniel eu acho que ele tem que pensar em outras metas na carreira se ele tem o objetivo né de alcançar um bom patamar como treinador ele precisa galgar outros espaços muitos podem até dizer poxa mas por que o MAC não aproveitou um treinador da casa e tudo mais eu acho que são opções uma coisa é fato você preteriu o Daniel nesse momento mas trouxe um técnico com um extenso currículo na Bezinha então você não pode dizer que você trouxe algo pior uma aposta você trouxe um técnico consagrado já nessa divisão e a gente sabe muito bem que seja o Daniel seja o Ricardo Gosta seja o Pepe Guardiola se ele comandar o MAC na Bezinha ele vai ter entre aspas a obrigação de subir obrigação você pode não conquistar o acesso mas você tem que bater na porta desse acesso lá sim é obrigação que se tem treinando o Marília na Bezinha volto a dizer todo mundo sabe disso o MAC é um clube grande na Bezinha agora é um gigante numa divisão em que ele não merecia estar mas infelizmente está e terá que disputá-la alguns comentários a esse respeito o Tiago Giroud está falando que o técnico só não subiu porque o comercial ganhou do São José na ocasião aos 47 do segundo tempo é me recorda essa ocasião dessa situação viu Tiago é então se não era o terceiro acesso já o Aleph Rafael está dando boa noite para a gente o José Augusto Amadeu o currículo dele é bom mas os bastidores do MAC é no MAC nunca é fácil trabalhar seja investidor de fora seja alguém aqui da cidade a gente sabe muito bem que não é fácil ser dirigente comandar o Marília você recebe muita pressão às vezes até torcida contra isso não é especialidade de nenhum nem outro são de todos que passaram pelo MAC nos últimos anos Nelsinho Júnior nos vendo e ficou sabendo agora pela gente que o Ricardo Costa é o treinador do MAC para a Bezinha o Félix Vargas falou que tomara que ele se encaixe e honre o Marília o José Augusto Amadeu acha que que o Daniel Sabino teria todas as condições para assumir a bronca sim eu também acho mas a cobrança em cima do Daniel eu também acho eu também acho que o Daniel teria capacidade para comandar o MAC também acho na Bezinha só que a diretoria optou por um outro nome eu acho que temos bons nomes no mercado sim e optou por um treinador mais mais consagrado já nessa divisão e o que o Ricardo Costa dois acessos em três anos então e só não teve o terceiro porque perdeu os 47 47 então eu acho que é um nome pelo menos inquestionável em termos de currículo né para um objetivo que do MAC é voltar o mais rapidamente possível para a série A3 do ano que vem em relação a pré-temporada Ronaldo antes pouco antes do Sojinha anunciar o Eduardo Nascimento como diretor-geral de futebol nisso é pouco mais de uma semana ele havia dito que a pré-temporada começaria no dia 4 de fevereiro só que o Eduardo já disse que isso não vai acontecer já no dia 4 de que vai anunciar o técnico na semana que vem e aí vai se definir a data ideal para iniciar o planejamento ao que tudo indica 11 de fevereiro é um número aí é uma data que eu acabei apurando e pode ser que ela tenha início aí para o início dos trabalhos em relação ainda Ronaldo amanhã a gente vai até entrar com mais detalhes nesse assunto sobre as inscrições de jogadores de base porque no regulamento sobre a inscrição de atletas para B você pode escrever 26 nomes com até 23 anos e tem uma lista B que você pode utilizar de atletas da base nascidos a partir de 98 da Bzinha vai ser a partir de 96 essa lista B com atletas nascidos a partir de 98 e que tenham pelo menos 6 meses de vínculo com o clube 6 meses e já tenham disputado uma competição oficial no caso os únicos jogadores que se enquadram no Marília nessa situação são os atletas que jogaram a Copa São Paulo Júnior que foram inscritos em setembro e até abril já vão ter completado 6 meses só que a inscrição desses atletas ela tem que ser ininterrupta como a maioria tem contrato que vence agora ao final desse mês de janeiro o Marque vai ter que renovar vai ter que já fazer uma renovação automática mesmo que o atleta não seja profissional ele tem que porque tem lá na série da federação tem a inscrição de atletas profissionais de um clube e inscrição de atletas amadores ele pode manter o vínculo amador com o atleta mas ele precisa renovar isso antes do término para que ele não quebre essa sequência de 6 meses então o Marque pode utilizar só é certo que não vai utilizar o Lucas Santos o Lucaco que foi o artilheiro do Marquinho inclusive já pediu a liberação já foi dada essa liberação já foi dada essa liberação para que ele vá para outro clube e a informação que eu tenho de bastidores é que ele vai passar um período de experiência de 6 meses no futebol português no Braga uma equipe que disputa até a primeira divisão do campeonato de Portugal ele vai ficar lá por 6 meses realizando testes para ver se futuramente será vendido firmará um contrato mais longo com a equipe portuguesa só para finalizar Ronaldo os ingressos para a Bezinha 10 reais foi decidido no arbitral 10 reais o valor mínimo mas com a possibilidade do clube realizar algumas promoções a federação deixou isso em aberto bom só para dar um alô aqui o Edson Rodrigues está falando que o novo técnico é doutor Edson Rodrigues falando que tem um currículo favorável o novo treinador o Félix Vargas pede para o marketing do Marília fazer algumas promoções que dê visibilidade para que a torcida vá até a região porque muitos jogos serão regionais e parabéns a você pela informação do novo técnico do Marília o Ricardo Costa que está nos vendo agora é o novo presidente do Marília de fato eu não tive essa informação sozinho Ronaldo contei com uma ajuda muito boa por sinal a gente nunca trabalha sozinho a gente sempre tem pessoas que nos ajudam mas é uma informação que a gente espera que seja muito proveitosa e que o Marque daqui para frente com um técnico já anunciado possa realizar uma boa campanha na Bezinha que é o que todos nós esperamos está certo e o próprio Eduardo Nascimento nos vendo agora infelizmente estamos chegando ao final tem algum abraço especial? é bom a gente deu os abraços ao longo do programa só mandar dois abraços para aniversariantes aqui Ronaldo para o Luiz Carlos Vidotto Nava que sempre acompanha o nosso programa obrigado pela audiência o Alberto Kuhlmann também meu amigo de karaokê também está fazendo aniversário hoje o Luiz Carlos Júnior que participou da edição do programa hoje o Fabrício Lopes e a todos aqui o Marcos Galetti ex-goleiro do Marília também aqui conosco e a todos que participaram dessa edição muito obrigado e também aos aniversariantes desse mês de janeiro o programa com a bola toda vai ficando por aqui retornando ao vivo amanhã às 18 horas um forte abraço a todos fiquem com Deus e até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri